Fala galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez agora para realizar a prova que aconteceu essa semana, tá? Do ICMS Santa Catarina, tá? De Auditor da Receita Estadual, tá? Foi na Banca FCC, beleza? Foi uma questãozinha aqui muito interessante, tratando de média e mediana para dados ocupados em classe, tá? Vamos lá, vem cá ali comigo a questão então, ó. A tabela a seguir apresenta a distribuição de frequências dos salários em números de salários mínimos do funcionário do órgão público, tá? Dos funcionários de um órgão público, beleza? Aí ele dá aqui a faixa salarial e a porcentagem. Destacando aqui, ó, ele fala que de 2 a 4 salários mínimos tem porcentagem A. E essa barrinha aqui significa que tá contido 2, né? E o 4 não tá contido. Já na segunda, ó, o 4 ele tá contido e o 6 não tá contido. Então de 4 a 6 tem A mais 20. De 6 a 8 tem B e de 8 a 12 tem B menos 10. Beleza, temos duas incógnitas, né? Ok, então ele deu mais algumas informações pra gente. Sabe-se que B menos A é igual a 5%. Isso aqui é uma informação importante aí que ele deu pra gente, ó. X barra é a média salarial obtida por meio dessa tabela calculada como se todos os valores da faixa salarial coincidissem com o ponto médio. Isso aqui eles sempre falam, tá? Porque é pra dizer que você pode usar o ponto médio pra poder calcular a interpolação, tá? Ele vai pedir aqui, ó. A mediana salarial é calculada por meio dessa tabela por meio de interpolação linear. Se essa informação aqui não fosse dita, que coincide com o ponto médio, a gente não pode calcular a interpolação linear. Beleza? Nessas condições, X barra mais a mediana em anos é igual a... Então ele quer que a gente calcule X barra e a mediana. Só que os dados, eles estão agrupados em classes, ó. Tá vendo? Então o que que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer pra mediana, a gente vai ter que fazer interpolação linear e pra calcular a média, a gente também vai ter que fazer uma aproximação aqui usando o ponto médio, né? Então, vamos ver aqui como é que vai ficar. Primeiro aqui, ele tá dando em porcentagem, certo? A gente tem duas incógnitas aqui e a gente vai ter que achar uma equação aqui. Por quê? Porque a gente tem essa equação aqui e a gente tem que conseguir outra equação pra poder desvendar quem é o A e B. E como é que a gente vai fazer isso? A gente sabe que se a gente somar essa coluna toda aqui tem que dar 100%, correto? Beleza? Então vamos fazer isso, ó. ó. A mais A mais 20 mais B mais B menos 10. Tem que ser igual a 100. Você tinha que notar isso na questão, tá? Que é o pulo do gato, beleza? Então, ó. A com A vai dar 2A. B com B vai dar 2B. 20 menos 10 vai dar 10. E isso tudo é igual a 100%. Beleza? Então vai ficar 2A mais 2B, jogo 10 pra lá, vai ficar 90% pra lá, né? Então a gente já vai simplificar aqui tudo por 2. Vai ficar A mais B igual a 90 dividido por 2, que é 45%, tá? Beleza? Só que ele deu essa segunda equação aqui pra salvar a nossa vida, ó. B menos A é igual a 5%. Então como é que a gente vai resolver isso aqui? Se a gente somar essas duas equações, ó, o A vai morrer com A e vai sobrar aqui 2B igual a quanto? 45 mais 5, que é 50%. Beleza? Então a gente achou B. B é 25%. Se a gente achou B, A mais B é 45%, então A só pode ser o quê? 20%. Beleza? Então a gente vem aqui, ó. E vai fazer a nossa nova porcentagem aqui, ó. Agora com os valores que a gente encontrou, ó. O A é o quê? 20%. O B, o A mais 20 é o quê? 40, né? 20 mais 20, beleza? O B é 25%. O B menos 10. 25 menos 10, que é 15%, né? Somando isso aqui, a gente tem que ter o quê? 100%. Vamos ver se dá, ó. 40 com 20, 60. 85, 100, beleza? Então a gente está fazendo o correto, né? Agora a gente vai calcular o ponto médio aqui, ó. Como é que a gente calcula o ponto médio? Primeira coisa que a gente faz nessa situação, a gente olha se as classes elas têm a mesma amplitude, tá? Primeira coisa aqui, vamos ver a amplitude da primeira classe. É 2, da segunda é 2, da terceira é 2 e da quarta é 4. Então elas não têm a mesma amplitude. Então eu não posso fazer aquele macete do ponto médio, que é uma PA de razão amplitude, tá? Então a gente vai ter que fazer pelo método tradicional, que é achar o ponto médio tradicionalmente, que é pegar o limite inferior da classe mais o limite superior e dividir por 2, tá? Então 4 mais 2, 6 dividido por 2, 3. 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. 8 mais 4, 12, com 2, com 2, 14. Então dividido por 2 dá 7. 12 mais 8 dá 20, dividido por 2 dá 10. Até aí, beleza. O que a gente tem que fazer agora? A gente vai ter que pegar, multiplicar, multiplicar essa aqui por essa aqui. Como é que vai ficar? Vou botar aqui porcentagem vezes o ponto médio, né? Então vai ficar 20 vezes 3 dá 60. 40 vezes 5 dá 200. 25 vezes 7, 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. 15 vezes 6, 17. Beleza? 15 vezes 10, 150. Então a gente vai fazer aqui 2 a 2. 60 com 200 dá 260. 175 com 150. 150 com 150 dá 300. 325. Somando 260 com 325 dá 5. 8, 5. Só que lembrando aqui que tá em porcentagem, então a gente tem que andar 2 vírgulas pra esquerda, né? E a gente teria que dividir por 100%, só que 100% é 1. Beleza? Então ficou 5,85. Agora então a gente vai calcular a nossa mediana. Como é que a gente vai calcular a mediana? A gente vai fazer uma regrinha de 3, tá? que é a nossa interpolação linear, tá? Como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai pegar o nosso n aqui, que é 100%, dividir por 2, que é igual a 50%, tá? 50%, beleza. Na primeira classe eu tenho 20%, certo? Da primeira com a segunda acumulando dá 60%, então já passou de 50%. Então isso quer dizer que a segunda classe é a classe da mediana, tá? Sabendo disso, a gente vai fazer a amplitude da classe da mediana, que é 2, tá? Pra o quê? Pra frequência, no caso aqui relativa da classe da mediana, que é 40%, né? Tá? E vai fazer o quê? Se aqui tem 20, quanto falta pra chegar a 50? Falta 30. Então, ó, aqui é 30. E aqui é x. Então x vai ser igual a quê? 30 vezes 2, 60. Multiplica aqui em cruz, né? 60 divididos por 40. Corto o zero aqui, dividido por 2, dá 3 sobre 2, que é igual a 1,5. Acabou não. Por quê? Porque a mediana vai ser o limite inferior... Opa! Limite inferior da classe da mediana, tá? Mais o x que a gente encontrou. Então o limite inferior da classe da mediana é esse aqui, ó. 4. 4 mais 1,5. Isso aqui é o quê? 5,5. O que ele tá pedindo pra gente aqui? A média que a gente já encontrou, que é 5,85, mais o valor da mediana, que a gente encontrou ali. Então, ó, 5,50. Soma aqui. Aqui dá 5. 8,4, 12. 13. Aqui dá 10, 11. Então, deu o quê? 11,35, que é a nossa letra C de quê? Conquista. Pra gente conquistar aí nosso cargo público tão desejado. Beleza? Se você gostou desse vídeo aí, deixa um like aí pra gente, beleza? E curte o nosso canal aí. Falou! Abração! Então, ó, 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 ó Vamos lá.